Já pediu Ezequiel, na grande área, Léo, Murilo, Hudson, Henrique também, cruzamento, achando no gol, a cabeçada! Gol! Um gol Um gol de cabeça Aos seis minutos E está para o final Para levantar de vez A nação celeste aqui no Mineirão Em Minas Gerais No Brasil E em todo o planeta azul Cabecinha feita Fuka legal Fecha tudo igual na semifinal No comecinho do segundo Bebe escanteio da direita O Hudson sobe mais que todo mundo Cabeçou, ela vai no ângulo Agora não deu para o Groi Agora não deu para o Groi Hudson, a gente é de rolar De defender o vão Hudson Mesmo sem condição A gente está lutando No dia que não tem A gente diz amém De um jeito ou de outro Vai levando estrelado Vai se realizar Se Deus quiser O sonho continua vivo Hudson deixa tudo igual na semifinal Hudson, camisa 25 Ele é rede, ele é rede, ele é rede, ele é rede Emoção azul Estrelada Pela primeira vez aqui no Mineirão Hudson assim de cabecinha feita Fuka legal Vai, 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 vai Vai que eu estou te vendo Hudson vai na fé, vai Tchau, em pé, andando com o fervor Que a fé não costuma Agora bonito Mineirão Um para o Cruzeiro Hudson Zero para o Grêmio Está tudo igual na semifinal Arthur Moraes Um detalhe A pressão já era total Do time estrelado Num lance que teve a participação do Thiago Neves Na disputa com a zaga A bola batendo na defensiva gravista Se perdendo ali de fundo E lá foi Thiago Neves No capricho, no levantamento Do pé canhoto No primeiro poste Hudson Elemento surpresa De frente para o crime Atestada violenta Para o fundo do barbante Lá dentro Na rede Do pedacinho Que a galera gosta Cruzeiro 1x0 E olha o Cruzeiro de novo Quase Quase, quase chegando ao segundo Hudson Cruzeiro agora a dona da festa 1x0 Vamos buscar a classificação Cruzeiro